CPN, seu bairro, nossa cidade. Isso aqui é a estação do BRT de Campo Grande, que vai até Santa Cruz. As obras estão, nesse trecho, estão paradas. O local vem servindo até de dormitório. A gente observa até material impostado. E os moradores aqui de Campo Grande reclamam que justamente para a implantação desse sistema do BRT, os ônibus que iam direto até a Barra da Tijuca foram retirados. E aí o que acontece? Os moradores estão tendo que fazer uma conexão na estação do BRT do Mato Alto e que essa estação do Mato Alto está sempre cheia, alonga as filas. Então, o pessoal de Campo Grande tem que descer aqui na estação do Mato Alto para poder pegar um ônibus para o BRT Alvorada, lá na Barra da Tijuca. O que acontece é que as obras do BRT Transoeste, que liga Santa Cruz e Campo Grande, e a Barra da Tijuca, deveriam estar prontas no dia 18 de janeiro deste ano. Não ficaram prontas e ainda das 30 estações, 15 estações e 10 quilômetros estão inacabados, um trecho entre Campo Grande e Paciência. E a Prefeitura do Rio acabou recendido o contrato com a Sane Rio, que é responsável pelas obras.